Cenas Improváveis! Vamos jogar Cenas Improváveis! Nesse jogo vocês escreveram sugestões de cena, colocaram na caixa vermelha, eu leio a sugestão, quem tem uma ideia vai lá na frente. Vamos começar o Cenas Improváveis de hoje com... O que não fazer quando o carro quebra na estrada? Rapaz, carro quebrou... Eu vou abrir o capô, fingir que eu sei o que tô fazendo. Ó, o motor tá aqui, ninguém roubou... Ah, não... Bônus round! Pior maneiras de dar banho em um bebê. 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 Querida, rápido! Começa a chover! Põe a janela! Põe a janela, rápido! Ai, não, eu deixei a roupa no varal! A gente mora em um tecido, não dá! Põe a janela! Põe a janela! Põe a janela! O que não fazer em uma festa que você não conhece ninguém? Cara, e foi todo mundo, uma casa, uma praia... A gente tá fazendo um trato de tempo, a gente precisa fazer mais de tempo. Você trabalha na... Oi? Vocês estão puxando papo comigo? Não... Tudo bem? Não, é que isso, hoje foi... E eram dez vezes, caramba, é sensacional! É muito! Nossa, galera, caralho, meu amor de Deus... Deve ser aquelas tatuas viva, bem ruim, sabe? É, e aí eu falei, né, para os caras que... Vocês estão me perseguindo hoje, hein! Cara, a gente se encontra aqui há uns 20 anos, e aí eu sabia que ele não ia vir. Aí eu cheguei no horário, e aí eu cheguei no horário, sabia que ele ia atrasar. Mas quando ele atrasou, eu cheguei e falei, Souza, você sempre atrasa. Souza, atrasa. Aí o Souza chegou e falou assim, não, dessa vez tem uma desculpa real. Deve ter! Aí eu falei, não, qual desculpa vai ser? E era tipo uma pizza, uma pizza grande, sabe aquelas... Pessoal, está na hora de morfar! Como é que ele descobriu que nós somos os Power Rangers? E aí o cara chegou pra mim e falou assim, não, eu não trabalho mais aqui, se for pra essa micharia... Micharia? Não sei se é tudo isso. Vocês têm cartão C&A já? Até aqui, até aqui, tá numa festa! Pelo amor! ''Cenas não vistas em uma doação de órgãos' Aqui está, aqui está! Ótimo! Espero ter chego a tempo! Pulmão, não uma mão! Corretor, corretora! Maurício... Oi? Eu decidi que eu vou salvar a sua vida. Sério? Sim. Eu sou o doador. Aaah! 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 Cara, a gente não é compatível, ninguém te avisou? E se fosse João e o pé de maconha? Cara, eu juro que eu vi um castelo lá em cima! De maconha, ele empunha ovo! Isso é maconha de novo, João? João! João no Juan Pablo Escobar! Se saísse um pé de maconha do tamanho do pé de feijão, ia ser fácil achar! Fala, moçada, beleza? Se inscreve no nosso canal aqui, moleque! Pessoal, pera, pera, a gente não pode ficar falando moçada, moleque, a gente é tipo tio do YouTube, já? A gente não pode mais ficar brincando de ser jovem! Fala galera, inscreve no nosso canal, tem mais vídeos pra assistir também! É, curte, compartilha! Vai, compartilha o vídeo, pô, dá like, caramba! Vai ter gameplay, vai ter pegadinha, vai ter várias coisas! Vai ter desafio! Aaah! Entra na lojinha! Entra na lojinha, tem vários desafios!